Oração a São José para o trabalho. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho, alcançai-me a graça de trabalhar com o Espírito de penitência e em expiação dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas naturais inclinações, de trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder de desenvolver por meio do trabalho os dons recebidos por Deus, alcançai-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, sem jamais retroceder ante as dificuldades, de trabalhar acima de tudo, com pureza de intenção e desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos meus olhos todas as almas e todas as contas que prestarei a Deus no tempo perdido, perdido das habilidades inutilizadas, do bem ometido, das estéreis vaidades em meus trabalhos, não contrárias às obras de Deus, tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José, Este será o meu lema na vida e também na morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Estivemos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.